Amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Bora aprender mais uma receita? Broinhas de farinha de trigo com amendoim torrado. É isso mesmo, vocês vão adorar. Pra fazer a nossa broinha, eu tenho 4 xícaras dessa aqui que eu gosto de medir nela. Ela leva 140 ml, eu tenho meia de óleo, 4 xícaras de farinha de trigo, 140 ml, 1 pitada de sal, amendoim torrado à vontade, 2 colheres de sopa rasa de fermento em pó, 1 xícara dessa aqui e 1 quarto de açúcar, e leite, eu tenho 75 ml de leite. Eu vou pegar os ovos, porque eu vou amassar mais é com ovos. Eu vou pegar 3 ovos aqui na geladeira e volto com vocês. Então eu já vou começar a fazer a receita, agradecendo a todos que estão inscrevendo no meu canal, arroba vovó na maria na cozinha. Gente, aumentou tantos inscritos, eu estou super feliz por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história. Vocês são demais, vocês moram no meu coração. Então eu vou colocando primeiro, coloquei os ovos, a pitada de sal e o açúcar, igual eu estou falando pra vocês. Vou ver se dá pra mim, mas tá aqui. E aqueles que estão nas redes sociais compartilhando também, obrigado a todos. Vocês sabem que vocês fazem parte da minha alegria, estou feliz por demais. Ó, em seguida o óleo, que é meia xícara dessa de óleo. E o açúcar é uma xícara, ela leva 140 ml e um quarto de açúcar. Vou bater bem aqui, ó. Então, ó, e agora, no começo dessa receita, eu quero mandar um abraço pra Sara Freire, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Lucy Gray, e todas inscritas no meu canal. Lucy Gray, de Posses da Serra, minha conterrânea, obrigada Lucy Gray, obrigada Sara Freire. Conceição do Parque América, São Paulo, Jô Ramos, de Jandira, São Paulo, Mariana Infrava, de Muzambinho, Minas Gerais. Gente, obrigada a todos que estão inscrevendo no meu canal. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Vocês são, ó, maravilhosas, maravilhosos. Porque eu tenho comentário também, né, muitos homens comentando no meu canal, escrevendo, já dando aquele live. Então, a vovó fica feliz por demais. Obrigada a todos. Em seguida, eu vou colocar o amendoim torrado. Vocês podem colocar o amendoim à vontade. Eu nem medi. O amendoim daqui mesmo. Leite, eu tenho 75 ml. Então, ela vai ser mais feita com ovos. Mas eu acho que aqui não vai dar para mim amassar, não. Eu vou preparar outra vasilha. Vou passar os ingredientes para outra vasilha, que não dá, não. Obrigada a todos, viu? Está aumentando os inscritos, os likes. Eu estou fazendo esse desafio faz muito tempo. Vamos chegar a 200 mil inscritos logo? Mas até no meio do ano, nós vamos estar com 200 mil inscritos. Então, meus amores, olha, eu já vou colocar a mão na massa. Vou colocar as duas colheres de sopa rasa de fermento em pó. Se precisar, vou colocar mais um pouquinho de leite, viu? E ela vai ficar uma massa assim. Tem um pouquinho de óleo aqui? Se precisar, vou colocar. Eu acho que não vai precisar mais leite, não. É só os 75 ml mesmo. Aí, se vocês quiserem também fazer ela só com ovos, tem que bater bem os ovos com açúcar, para não ficar com gosto de ovo, né? Essa rosquinha vai ficar, ó, supinto. Então, obrigada, viu, gente? Amores do minha vida, amores do meu coração. E agradeço minha família também. Sempre em todos os vídeos. Todos os vídeos que eu gravo, eu agradeço minha família. Vocês também. Faz parte da minha vida, da minha alegria, sabe? Olha para vocês verem, está uma massa molha, ó. Eu vou untar minha mão com óleo. Vou untar minha mão com óleo, para mim fazer as brolinhas. Vai ficar dos meus. E eu gosto muito, vocês sabem disso. Eu vou dar uma pequena pausa, para eu poder lavar a minha mão. É difícil, tem ninguém para filmar para mim. Olha, amores, eu pego assim com a mulher, ó. Eu já fiz três. Olha como que tem camasso. Untei uma vez só a minha mão, ó. Faz assim. Ó, o forno já está ligado. Eu ligo, meu forno, para quem está chegando agora. Ele, eu ligo primeiro o timer. Depois, eu ligo o grill. Embaixo, eu ligo os 200 graus, tá? Olha, vocês vão surpreender com essas brolinhas de farinha de trigo que eu fazia com a minha mãe no forno além. Gente, aqueles que ainda eu não respondi os comentários de dois anos, de um ano. Olha, não me deixe de seguir, não. Vocês já são inscritos. Devagar, eu vou respondendo a todos. Olha, eu respondo com o maior carinho do mundo. Adoro responder vocês. Só que a vovó mora no sítio. Já trabalhei bastante hoje. Graças a Deus. Até teve uma seguidora minha e falou assim, Vovó, eu amo a senhora, eu amo as suas receitas, porque a senhora sempre está falando em Deus. Lógico. Sem Deus não somos nada. Sem vocês na minha vida, eu não sou nada. Depois de Deus. O que seria de mim, se não fossem vocês? Eu falei que eu ia fazer o desafio do Zai, que até teve pessoas que achou graça de mim, dos inscritos. Olha, eu já comentou tanto os inscritos esta semana, que eu não tenho palavra para agradecer vocês que conheceram o meu canal e estão escrevendo. É muito fácil. Arroba a vovó na Maria na cozinha. É muito fácil. Já estão chegando, já estão escrevendo, já estão comentando, eu respondendo com todo carinho. Eu respondo vocês. Tá? Então, vovó tem muito orgulho de... Aqui é simples. É muito simples. Tudo que eu faço é muito simples. Mas amor não falta na minha cozinha e no meu coração por vocês. Tá? Obrigada a todos. Ó, que jeito fica a massa, ó. Ó. Foi só os 75 ml de leite mesmo. E os ovos. Se você quiser colocar quatro ovos, eu coloquei que... Falei que era três, mas tinha um pequeno. Aí eu coloquei quatro. Tá? E todos que vão receber meu abraço nessa receita, são meus inscritos, são minhas inscritas. Todas as receitas. Tá? Tá? O comentário lá. Então, eu tô procurando aquelas de um ano, dois anos atrás, que já marcou o nome da cidade. Aguarda que vai pra você o meu abraço. Tá? Pode aguardar. Pode aguardar. Então, eu vou dar uma pequena pausa, porque olha pra vocês e ó, que lindeza, ó. E volto com vocês, com elas prontas, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Amores, em 15 minutos, assou. Tem um tanto naquela outra forma. Eu coloquei nessa aqui, olha que lindeza. Bora experimentar com a vovó? Então, agora já é hora de vocês irem lá no canal, se vocês ficarem comigo até agora. Já dá mil likes pra vovó, continua escrevendo. Vamos chegar a dois mil inscritos até no meio do ano? E isso não custa nada pra vocês. E outra coisa, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não pula anúncio da vovó, não. Tá bom? Porque se vocês pular anúncio, a gente fica ruim pra gente. Eu não pulo anúncio de ninguém. E vocês pensam que a vovó não vai em canal de outros e comenta e escreve? Eu vou. Eu vou. Eu tenho muitos canais que eu sou fã também. Igual vocês são do meu. Bora experimentar? Ó. Olha que delícia. Olha que tamanho ficou. Olha. Essa aqui é pra vocês. A vovó vai experimentar, mas é pra vocês. Com leite, ó. Daqui mesmo. Da vaca, daqui mesmo. Ah, como que é delicioso. Hum. Hum. Gente, ficou? Ó. Faz que vocês vão adorar. Pra família. Tanto seja o café da tarde, como o café da manhã. É simples, por demais. Obrigada a todos. Aquele abraço. Tamanho do universo. Quem quiser o meu abraço. Manda o nome da cidade no YouTube, tá bom? Olha lá, hein. Até no final do ano, no meio do ano. Eu quero dois mil inscritos ou mais. E isso vocês vão fazer pra vovó. Vocês moram aqui no meu coração, tá? Beijo. Beijo na família. Beijo no coração de todos que são inscritos. De todos que me seguem. Obrigada. Que Deus os proteja cada vez mais, tá? E eu também. Pra poder estar fazendo essas delícias pra vocês. Beijo. Beijo. Tchau.